Seja bem vindo para mais um vídeo. Hoje eu saí de mim com a minha mano de preta. Qual é a minha mano? Eu sou Ficha. Sempre. Fala pessoal. E quem aqui é de preta? A minha que é de preta. Eu não gosto de pôr em uma série mole. Não gosto de pôr em uma série. Até quando a equipe começa a fazer vídeo para o YouTube? 10 coutipôs começam a sair na terraia, no lavandas e no estado. E que tipos de vídeo para além de coutipôs tacharam? Só coutipôs. São 100% coutipôs. 100%? Mais nada. Sem coutipôs, aqui tem festa. Então você consegue fazer vídeos? Você pode colocar em um lugar para colocar filmes? Ou tem pessoas que estão no vídeo? Não. Vê se você está mal na venta de retente de uma discoteca, assim na café que você está acusando. Sabe se coutipôs terra a terra, você está lá de cabeça. Minha família, me sinto embaixo de coutipôs se coutipôs a festa da cara, que é lá. Vou te levar para o gordo. Vamos. Até hoje, quais foram os melhores vídeos de quem coutipôs? De que artista? E a montagem que você está fazendo vídeos de videoclipe. Se você está mostrando, quem faz o remix de DJs Requisidas. Quem faz essa montagem de minhas estalhanças. Esse dia que teve mais vídeos dos assuntos, taché. O vídeo para o YouTube, você está fazendo para mim que você gosta? Ou para mim que você está fazendo para uma influência das outras pessoas? Fazer para mim que não gostam de terapia, taché. Gostam de filmes, não gostam de câmeras. T膽 Táfiera. E mesmo um pra mim. Hum, uns para mim que você está fazendo e said, eu digo, �ates���στ Change com baixo. Ei, os equipos programadores já e escut using então aqui, que eu envolvendo todo mundo? Fazer muito tempo back para mim. Você está no meio? Até que tem uma tiden. O vídeo mas dou bleds. Se tá perguntando muito coisa dente com as uma funcional de fjonalista para que você estou no um problema. Tudo bom para mim que você está no meio moldeiro. E quem é que você está a começar mais ou menos agora com o Youtube, que quer trabalhar no Youtube, que consegue? A pessoa que não quer lá, se você gosta de firma, gosta de câmera, faz o canal do blog, de maquiagem, de som, o que você faz dia a dia. E você está a conseguir ganhar dinheiro para o Youtube? Sim, você está ganhando, de vez em quando. Você está ganhando dinheiro para comprar dinheiro para comprar dinheiro, para comprar roupas, peças, para fazer filmagem com mais qualidade. O que é que você está fazendo como cena? É um cena só para divertir ou ter ideia de mais tarde mesmo de viver? A coisa é só para divertir. Você tem que ter uma brincadeira, uma terapia. Eu gosto de fazer vídeo para não deixar. Eu vou colocar aqui no canal, eu vou ficar com esse pé. Se por acaso eu começo a fazer vídeo, eu começo a trabalhar mais ou menos um valor razoável que tiveram problemas com uma forma de silva? Talvez, nunca se saiba, mas pra frente que tu hai, né? E nesse momento, que artista que você pode fazer com esse vídeo, que você pode fazer com esse vídeo? É um bom. Que ainda... É vários, né? Porque depois tem um concreto para um flow. É aquele artista. Cotipó, isso é tudo. Trabalho de Cotipó, sim. Tudo Cotipó é sábio, né? Castei, mas é aquele artista lá não. E esse artista Cotipó? São três nomes que nós temos mais relação, assim? Sim. É complicado, sim. É vários. É para os fãs só três. Porque a gente fala... É várias. É várias. É, sim. Tudo Cotipó é sábio. É, inclusive, quando a gente fala assim, o resto é a menina que ela quer saber, que ela quer saber. Não, mas tem os ângeles. Não, mas tem os ângeles. Mas o que me diz, o que você tem relação, o que você está bem mais ou menos, o que você está contra? Não, mas tem um concreto, se eu vi, não sei que é bom essa data, sim. Sempre que está lá, se está lá, se está contente, se está filmando assim, se está agradecendo de postos, que essas coisas, que é uma... Mas o próximo dia, é o que eu vi mesmo, que a gente monta isso, não. Babu, tem um vídeo de boa, que acho que não é um vídeo, é uma foto de boa, com o Mano de Gaita. Ah, é. Mano de Gaita, também é aquele patrão. Simão. Quer ter outros? Quer ter outros? Filhos de Belo Freire? Não. Não. Não, 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 não é um vídeo. Só que eu falo aqui, mas elas vão falar, tudo. E se por acaso, mais ou menos, o que você faz? Sim, não está fazendo. Você pensa, mas está fazendo coisas até evoluindo, está fazendo ritmos de evolução. Lívio? No momento, não sei o que se arrebenta no mercado e a mim se entrega a fundo. M.C. que se arrebenta? Sim! Vídeos de M.C. Tranca Folha e Tati, manda no canal se você puder dar resultado. Não, não. O canal é 100% coach foco. Ah, eu digo que eu não quero falar com o canal. Como eu quero falar nas mídias. Eu vou focar na tela por enquanto. Mais ou menos. Você lembra do primeiro valor a crescer? Ou o cacaré de folga? Não. 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 Tem um pouco de folga, mano. Cava de pé, cava de cara. Está fixe, está fixe. Sim, está fixe. E agora, você está contando sobre os escritores? Ou o cacaré de falar sobre isso? Não. Tem um pouco de folga. Você colocou um canal? Sim, sim, sim. E qual é o canal desse que é o foco? O meu foco é tudo. Eu quero deixar de falar com o cacaré, né? O negócio que eu quero dizer é que eu quero deixar de falar com o cacaré. Eu quero deixar de falar com o cacaré. Eu quero deixar de falar com o cacaré. E agora, os vídeos? Os vídeos normalmente são os que você fazerem. Você colocou no computador ou no móvel? Ah, só no móvel. Filma, montagem, só no móvel. Tudo. Desde que eu fizer um canal no YouTube, só com o móvel que está filmando as montagens. Então, só terá resultado. Então, só com o móvel. E bom, tem fãs ou tem seguidores? Tem pessoas que estão contando com o móvel? Não, tem seguidores. Mas, eu tenho essa consciência para ir para o canal lá. Você está curtindo a minha vida. E bom, mensagem que eu te deixarei para que as pessoas que estão apoiando? É. É. Você está sempre atento, bai. Já, já, novidade. É. Fica com as pessoas que estão a subscrever, os seguidores ou os subscritores. Caraca aí uma mensagem que eu te deixarei para isso. Pai, continua a seguir o meu canal. O meu canal que gosta de ir com o tipo, para bailar de preta pro. Lá em Statia. Tudo estilo do tipo. Sem morte. Já não tem que prestar, sim. Realmente, não é. Para além de vídeos para o Youtube, o que você está fazendo? Já trabalha, né? Mas nada. E tem outras coisas que você quer fazer. Normalmente, eu estou falando para o tipo, que tipo de vídeos que você quer fazer, mas de boa, pelo que eu costumo confidenciar comigo, mas você está gostando de cenas de comédia. E é que é lá. Tem cenas que ainda agotei sonho ou calipar. Não, não é mentira. Muito pro jeito, né? Se passa alguma ajuda, não está fácil comer, né? Não está fazendo comédia, né? Sim. Comédia é sempre difícil. E é para além de comédia, nunca tem outro ideia. Não. Não gosto também de fazer aqueles videoclipe, né? Gosto de filme. Não gosto de trabalho com a câmera. E é. E deixa uma mensagem para a pessoa. Rapaz. Eu foco. Eu sei, mole. Eu curte o canal e subscreve-me na canal de preta pro. O link é debaixo, né? Curte e dá like e ativa o sininho para você sempre a parte de tudo novidade. E é, pessoal. Então, deixa esse link desse canal ali na descrição. E os banhos da Murel, galera. Você trabalha fixe na Murel. Conhece o que eu te fazia. O que eu te torna mais grande. Obrigado, mano. É isso aí. Um saludo muito. Riva esse. É isso aí. Em PRESSO da Murel CETIMUP PY DKS O que é isso? Música Tomada, tomada Faz um vínculo, faz um vínculo Oduna, oduna Oconese do Maria, por que a lei Oduna, oduna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL